E aí galerinha, tudo bem? Estou eu aqui trazendo mais uma videoaula pra vocês, uma videoaula da série CorelDraw x6 barra x7. Como eu já expliquei na videoaula anterior o que é esse x6 x7, que é por conta de eu ter atualizado o meu Corel e ter baixado o novo, não quer dizer atualizado, mas baixado o novo, tá? Hoje eu vou estar ensinando aí um efeito bem legal, o efeito neon, deixa eu importar aqui uma imagem pra vocês poderem ver. Daqui eu importei logo a imagem de fundo, que é a cidade à noite, a cidade de Nova York à noite, com o efeito desfocado. Esse desfoque aqui eu fiz ele no Photoshop, tá? Você pode fazer tanto na CS4, CS5, CS6, tá? Então vamos começar. Primeiramente você vai baixar as fontes aí, elas vão estar prontas pra download aí na descrição do vídeo, que as fontes, essa daqui, efeito neon, e aqui no Tutorials Channel. Então a partir daqui vamos digitar efeito, vamos redimensionar aqui, vamos redimensionar aqui, o mouse está com problema, dando dois cliques simultâneo, sozinho, tá? Aqui nós vamos colocar a cor branca, tá? Sem controle, e vamos selecionar essa daqui, essa fonte aqui, que é a fonte neon, então vamos digitar aqui neon, tá? Você já vê aqui, não precisa digitar tudo em maiúsculo, a própria fonte já é, já é maiúscula, então após você digitar o nome efeito, você vem aqui na ferramenta sombreamento, se o seu for x6, você clica e segura aqui onde vai estar aqui, ferramenta misturar, você clica, segura e seleciona o sombreamento, aqui você arrasta aqui, só pra arrastar mesmo, aqui você seleciona pequeno, você bota aqui mais ou menos em opacidade, você coloca em 83, e aqui em enecoamento de sombra, você coloca aqui o 7, aqui é um, aqui, aqui você coloca externo, tá? Pra dar mais esse, dá pra ficar mais forte aqui, e a cor aqui é o vermelho, você já pode ver aqui que já tá, pronto já a primeira palavra, faz entortar aqui um pouquinho, você pode ver aqui ó, que ela tá parecendo cor ruído, né, aqui ó, mas esse não vai ficar assim, a partir que da, a partir que você exporta ela pra png, ela já vai sair daí dessa, dessa forma acerrilhada aí, vamos digitar agora neon, com a mesma fonte neon, vamos aumentar, e você vai fazer o mesmo processo com os outros, selecionando aqui a definição pequeno, opacidade 83, enevoamento 7, externa, e a cor aqui é o azulzinho claro, tá? tem que tá em RGB, e pintar de branco, vamos colocar aqui, pronto, esse daqui eu não vou fazer, porque esse aqui era só um anúncio, tá no Facebook já, se você quiser ver essa imagem aqui, vai tá disponibilizado no Facebook, e agora vamos fazer aqui, essa de tutorials, essa daqui ficou mais aparente, aqui, essa daqui ficou mais parecida com neon, tá, essa é a, a fonte, vamos digitar aqui, tutorials, vamos aumentar, vamos selecionar a fonte que vai estar na descrição do vídeo, você baixar, a let's enter, você seleciona ela, da mesma forma dos outros, sempre pintar de branco, porque o branco ele vai dar mais no destaque, e da mesma forma, pequeno, 83, 7, externa, e ali é um azulzinho também, pronto, o outro também é da mesma forma, muda apenas a cor, vamos digitar, vamos digitar, channel, aumentando, let's enter, aumentou, branco, sobramento, para definição pequena, 83, 7, externa, e a única coisa que vai mudar aqui é o verde, você também pode estar alterando aqui, da forma que você quiser aqui, ó, tá, vamos botar, ele de junto aqui, vamos colocar aqui o nome, fazer aqui com a série, coral, draw, vamos aumentar aqui, vamos selecionar a let's enter, que ela é mais, fica mais legal, deixa eu ajeitar aqui, esse tipo aqui, fica meio esquisito aqui, que são as barras, e ela não tem nenhum, tá, é, você vai escolher uma bem vibrante, achei uma bem clara, tá, para fazer, fazer o sombreamento, um pequeno, vamos ver se vai ficar legal aqui, esse amarelo, é, até que tá meio, tá meio legal, então é isso pessoal, obrigado por assistir mais a videoaula, só, espero que vocês tenham gostado desse efeito, efeito neon, um efeito muito simples de fazer, não é um, é, não é tão difícil, não é aquela coisa, que você olha, ah, eu não vou conseguir fazer, você tem que se interessar primeiro, tem que ter a convicção de que você vai conseguir aprender isso aqui, e, e você assistindo videoaulas aí, tem muitos no YouTube, você vai aprender muito, eu aprendi muito isso aqui, na maioria foi nos vídeos do YouTube, que, me ajudaram muito, esse efeito nenhum aqui, eu tava, eu não sabia fazer, e fui inventando, inventando, descobri aqui, como é que eu ia fazer, mas tá bem, um ajudinho do YouTube aí, que, me avançou. Então é isso, obrigado por assistir mais a videoaula, acessem aí o nosso, o nosso blog, o nosso Facebook, e Twitter, eu não tô muito ligado no Twitter, eu tô mais ligado aí no Facebook, aí, que tem mais gente aí, então tô mais ligado no, no Facebook. Nosso blog também tá bem atualizado aí, tá bem legal você poder dar uma olhada lá, tem uns arquivos para download, e é só isso, obrigado por assistir a nossa videoaula, até a próxima, videoaula da série CorelDRAW x6 x7, no canal Tutorials Channel, até a próxima, valeu, fui!